Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer, você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver. Fala galera, olá meus queridos do Youtube, eu sou Kelly Noemi, é bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente acordou cedinho, tá aqui ó, de cabelo molhado, sem se ajeitar ainda, ó, até de noite. Pra vocês verem que é bem cedinho, é 5 da matina, mas acordamos cedinho porque vai valer a pena. Hoje o passeio é incrível! E você vai comigo, claro né? Vamos conhecer um Rio 40 Graus? Vamos lá? Pegue carona comigo, bora! RIO 40 Graus RIO 40 Graus RIO 40 Graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos RIO 40 Graus, mas hoje a coisa mudou, já imaginou o Rio de Janeiro abaixo de 0 Graus? É isso mesmo, você já imaginou um Rio de Janeiro bem frio? Tipo Islândia? Bariloche? É, o bar de gelo! RIO 47 Graus RIO 00 Graus Vamos lá, Tom! É pessoal, já tá começando a ficar frio Tô aqui com o meu amigo de gelo aqui Não sei se vocês estão ouvindo Cara, é muito difícil mexer com a luva O cabelo fica na cara, você não consegue mexer Desabotuou minha roupa, eu não consigo abotuar Aí tá frio Mas é muito maneiro Se você puder vir Pessoal, tem tempo pra ficar aqui Depois não tem fim Me sentiu iluso Ah, não dá pra arrumar o cabelo Não dá pra arrumar o cabelo Dá pra congelar o corpo A mão tá doendo Ainda bem que tem um chocolate frio quente E aí a glória dá uma esquentada Ainda mais que eu peço que eu tô com frio É de gelo, galera Tá quase acabando o tempo aqui E eu posso dizer o seguinte 20 minutos Dá pra congelar A mão já no cinto, o nariz ele tá escorrendo É, cara Mas é isso aí, foi divertido, foi maneiro Já tô em casa, pessoal Depois de uma maratona Acho que foi quase 24 horas acordado Não conta pra ninguém não Porque se não, sabe Tem um povinho aí que vai falar assim Nossa, 24 horas eu tô acordado Então não conta pra ninguém não, tá É, mas cheguei em casa Bem, graças a Deus E vocês viram, né Incrível, né Não menti não, né Incrível É, só faltou algumas informações aqui Que eu acho válido dar pra vocês O bar de gelo fica no barra shopping, né E custa 50 reais a entrada pra adulto E 40 pra criança Criança, só pode entrar criança acima de 7 anos Menor que 7 não pode, tá É, nesses 50 reais Tá incluso ou 3 drinks alcoólicos Não tem drinks não alcoólicos Ou um copinho de chocolate quente suíço No meu caso também o chocolate quente suíço Pra eu beber o álcool, né Toda a estrutura do bar é de gelo Tirando o chão que não Mas a parede, aonde você senta O escorregador O copo que toma drink O copo de chocolate não é de isopor Porque imagina, chocolate quente no copo de vidro Não ia dar certo O sol vai mesmo pela Pela experiência de ter, né 10 novos negativos Onde a gente tem isso, né Quem não pode sair do Brasil É uma oportunidade de conhecer, né E não se esqueça de curtir o vídeo Tá maneiro Eu sei que você gostou Então curte Deixe seu like, por favor Já aí, pra ajudar Então, tamo junto pessoal Um grande abraço E até o próximo capítulo Tchau 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 Tchau